Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo desses animatronics sobreviventes, mano. E a gente vai tentar matar esses zumbis todos, que na ajuda do mano, Mr. Nick, Mafio e Master. Oiêê! Viquei, peeps! Uou! Fala aí, mané! Vamos reventar! Galera, deixa o like aqui no início do vídeo, que essa série tá brutal, mano. Sim, mesmo. Mas é um like grande, mesmo aquele like grande, 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 grande. Pra deixar like mesmo, entendeu? Aquele like gordo, meu tamanho assim, mais ou menos. Oh! Não, um like também que nós todos. Putz, ui! Agora tô com um minuto. Sala tão branca... O que? E o elevador não está funcionando, temos que ligar o gerador. Ok, ia pra lá. Aqui, 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 aqui. É, eu sou... Vou, vou, vai, vai. Agora o moçal vai entrar só. Olha, tem um negocinho aqui no meio já, ó. Pois tem. Eu não vou clicar. Se isso tirar ponto debaixo dos meus pés... Você precisa de fios para restaurar o bairro. Fizemos de um fuse. Fizemos de um fuse. Um fuse. Fuse. Um fuse. Ah, não, 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 não. Fecha. Não dá pra fechar. É pra aí, é pra aí, mas... Aí, aqui, outra porta não. Outra porta não. Vai, vai. Vamos separar, então, vai. Eu vou comprar vocês pra aí e nós pra aqui. Sei lá, ou vem todo mundo no ar. É melhor separar nunca é uma boa ideia! Estamos juntos. Precisamos de um cartão. Será que alguém tem um cartão? Vamos achar aqui agora. Amigos Brasileiros, se vocês encontramem um cartão... É onde eles estão. Aqui, tá aqui o cartão. É, trago aí. Olha aqui uma planta, mano. Abre-se isto, abre-se isto. Ai, Mickey! Nossa! Nossa! Abriu o quê? Isto... Como é que eu abri? Isto não fui eu? Não sei. Ah, é porque eles apanharam o cartão e nós conseguimos abrir isto. Ai, Deus! Acosta, acosta! Como é que eu vou... Olha o fusível! Boa, Mickey! Boa, boa! Peraí, malditos! Peraí que eu vou gravar um vídeo aqui. Peraí, peraí, peraí. Fala aí, pessoal! Aqui é o Venn Extreme! Nossa, zumbis malditos, mano. Estou aqui para comer mais um bolo! Ah! Um bolo de Berlim! Um bolo de Berlim! Está sem energia ali o negócio, ok? Ah, tem que ir lá atrás, onde você está, não? Tipo, basicamente, com a vossa chave... O que? Já foi, já foi! E aí, agora abriu! O meu filho... O meu filho ia me empurrando lá para baixo! Não ia nada! E aí, qual? Essa corda aqui? Aqui, onde eu estou! Calma, pessoal! Calma! Ah, pois é! O início! Ó, início! Posso abrir? Vamos abrir! Uai! Não está absurdo! Essa aqui, que absurdo! Olha aqui! Ah, não é essa! Olha! Olha! Me empurraram, velho! Me empurraram! Tu que pulou, mano! Eu vi! Me empurraram, não! Estou andando! Hum... Não sei, não! É assim! É assim! Aqui desse lado que nós fomos também tinha uma, mano! É! Nós temos aqui uma à direita! Ah! Aqui, ó! É aqui! É aqui! Sai! Sai! Pula, pula, pula! Não! Não, olha só o tamanho dessa árvore aqui! O quê? Caraca! Tava por aqui, velho! Parece o meu jardim. O João! Ah! Mas agora, será? Não, não, não! Um charger aqui, maluco! Quem tá lá em baixo? Eu, eu. Quem que tu achas? Quem que tu achas? Pessoal, vejam com atenção todos os vídeos e vejam sempre uma fila dar rush em todo o momento. Hashtag me feel raposa velha. Galera, é porque eu gosto de ver o perigo antes de voar vocês! Eu vou dizer eu ser a vítima, entendeu? Pra vocês poderem me salvar. Ah, pronto. Nossa, plantinha aqui, ó. Vera, medita lá aí aquele vídeo, se a favor. Ah, aquele no PC? Sim, fala lá. Olha o cinema 4D do Venom, não ligado já. Pensamos de um disco? Não, o TG é aqui do programa, seu pirata, vou brincar. Ah! Vamos seguir em busca daqui. Cuidado. Eu ouvi um zombi. Alguros. Não ouvisse nada. Ouvisse sim. E aí há tantos computadores aqui, meu. Ah, eu vou nesta, 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 coisa. Nossa, tu gastou o nosso ribão, mané. Ai! Liberou a porta do prato velho. Abriu a porta do inferno. Sai daqui, amarelinho. Sai daqui, amarelinho, sou eu. Não, tô sendo chupado. Venham aqui, venham aqui. Olha, tem um medkit aqui, ó. Rápido. Ah, tá servido tão bem. Ah, tem alguém a morrer? Tem um medkit aí. Ah, eu tenho... É o Masha, tá a morrer? Então usa. Tá aqui, tá aqui, mano. Tô usando o meu medkit. Mas eu posso fazer isso, amigo. Precisamos do cartão da Umbrella, galera. Um cartão da Umbrella. Onde está o cartão da Umbrella? Ah, abriu, abriu, abriu. Tá girando. Uh... Girando, girando. Tantas armas boas, mano. Olha aí a capa. Precisamos da chave. Precisamos da chave. Precisamos da chave, é. Temos mesmo da chave, é. Uma fila. Uma fila. Eu tô aqui, tipo, só. Olha aqui, venham. Venham, venham. Vem aqui. Vê só aqui uma coisa. Neste setup. Olha aqui. Onde estás? Putz, ele é só bem bom. Olha aqui dentro. Ah, olha. Ah, e o que que eu encontrei aqui? Lembramos tudo aqui. Olha aqui. Olha aqui, venham. O conceito de estrategia em latim. Olha o cartão ali que é show. O cartão da Umbrella. Pela. Nice, 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 nice. Desapareceu. Já peguei? Tá, tá, tá. Eu fiquei primeiro. Tô quebrando o computador tudo aqui. Vamos? Bora, bora quebrar esta. O meu filho já que não pode levar o computador, quebra, né? É claro. Eu perdi a minha bola. Não é meu, não é de ninguém. Aí a bola. E só tinha a zooma, meu filho. Só tinha a zooma. Aqui, aqui, vindo. Aqui, vando. Aqui atrás. Vando. 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 Vou passar o cartão da Umbrella. Passa o cartão, passa o cartão. Passa o cartão. O caralho. Agora tá escurão, hein? Isto é o cu da árvore. Tá aqui uma chave. Vou apanhar. Ok. E aqui tem um cadeado. É um ribon. Dá aqui uma coisa. O ribon, ribon. Meus. Olha aqui em cima. Olhem pra cima. É um taque! Não tô aqui no taque! Tava com medo! Eu não sei, mano. Não, mas foi o Mafil, aposto. Eu também aposto que foi o Mafil, mano. Foi o Mafil, meu. Não foi eu! Foi o Mafil, mano. Não foi eu! Por que foi? Eu ainda li, véi. Don't touch. Detalhe. Jura pela internet que não tens. Juro, juro. Ah! Não! O que que eu... Eu quebrei. Tem que sair. Corde! Hashtag a culpa é do Mafil. A culpa é do... Vou recarregar já, mano. Será que é pra ir? Aqui, vem carregar, pô. Não vou ter chave, não foi? Olha, já deu pra abrir as armas. Já deu pra abrir as armas. Ah, aqui, ó. É? Querem trocar? Eu tô com a AK. Eu vou com a AK mesmo. Eu também. Mas eu quero achar aqui que essa tem skin mais bonita. É uma Dragon Lore? É uma Dragon Lore. O que é que estás a fazer, Mafil? O Mafil, já estás a tomar essas coisas outra vez. Não, não. O que é isso? O Mafil, nem. Vocês pegaram o que era naquele negocinho? O que é? Lá atrás, na primeira sala. Uma chave e um ribão. A gente tem que abrir uma porta qualquer. A porta da felicidade. Esta, rapaz. Esta. Vejam esta. Era esta aqui do computador, não é? Se fizemos da... M-Key Disc. M-O-Disc. Ah, opa. Então, espera aí. Nós deixámos o aqui para trás, maluco. Nós tivemos qualquer coisa para trás para abrir que tenha esse M-Key Disc. Hummm. Espera aí. Onde é o Nicky... Eu fui com o Nicky a um sítico. Acho que nós não... Isto não é para aqui. Não entrámos porque a porta ainda estava fechada. Lembras-te Nicky? O que? Obrigado, meu filho. Não foi eu. Foi a árvore. Ó, tem que esperar ela bater. Mas vocês vão subir lá para cima, mano? Mas não é? Esperar a árvore bater e sobe. Espera aí. E ela bate. 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 Não, e não é grande coisa ainda para cima. Olha. Já caí. Falei. É para cá, é para cá. É para cá. É para cá. É para cá. Olha aqui. Não. É para cá. É para cá. Não. Mas tem certeza que tem uma chave aí, mano? Não. Eu apanhamos uma chavinha, uma cena assim. Ok. Não. Quebra-cabeças, não. Não há nada para aí? Espera aí. Não. Mas espera. Nicky, eu vou andar aqui onde eu fico contigo. Porque havia ali uma porta que nós também não conseguimos. Estou indo. Pois havia. Vi lá uma porta que estava fechada. Estou indo. Muito da verdade. Abriu. Não. Abriu nada. Abriu. 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 Tem aqui o disquete, ó. Apanha aí, rapaz. Beleza. Eu disse. Eu disse. Olha, quem quer uma diga? É uma daquelas bem boas, tá? Bem gordas. Bem gordas. Bem gordas. Vamos lá botar o disquete no PC. Vambora. Bora. Ai. Botou sozinho. Já colocou, Bruno. Já colocou. Tem dois minutos para sair. Bora, bora, bora. Tem dois minutos. Bora, bora. Onde é o caminho? Onde é o disquete? É para cá? Não, já botou o disquete. Já botou. Mas temos que ir para lá. É para cá. Vamos descer. Descer, descer, galera. Bora, bora, bora. Rápido. Quem está para trás? Sou eu. Não, Nicky. Não, eu te vou matar só. Olha o Mafio, mano. Por que tu pulou, Mafio? Eu não pulei. Ele me deu uma patada. Eu vi, eu vi. Cuidado, Nicky. Cuidado, velho. Ui, putz. Venom, sai daí rápido. Vai, amigos. Vai, 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 Venom. Estou aqui, estou aqui. Bora, bora, bora. Vocês têm pensamento? Isso a gente resolve, mano. Eu acho. Tu morriste, meu filho? Tu morri. Morri, nunca mais. O Pedro Feijão me jogou lá embaixo. Pois, pois. Esperem por mim. Eu estou aqui preso de zumbi. Zumbi. Já está, Venom. Já está. Calma, calma, calma. Olha o Nicky. Está caindo muito mais. Vamos embora, vamos embora. Ah, está falando mesmo. Esse campo já morreu, né? Avança, avança. Bora, bora, bora. Avança em cima da porta. Bora, bora, bora. Está onde? A porta aqui, Venom. Essa aqui, mano. Aqui, abriu. Não, aqui, aqui. Foi aqui. Acertei? Sim, sim. Anda com a pena, calma. Anda, vem, vem, Venom. Vem. Faz chave agora. Fiquei olhando nas costas de alguém enquanto ela está vindo. Calma, calma. Já está, já está, já está. Mil, a gente ainda veio conosco para aqui, meu. Sai daqui. Ó, tem medkit aqui, hein. Ah, ia curar isso, curar isso, curar isso. Cadê uma, Phil? Só não tem eu. Ó, eu estou achando uma bruxa lá fora, mano. Já estou, ó, vira bruxa. É uma galinha, lembra que é uma galinha. Tem muita vida aqui, mano. Putz, vejam armas, vejam tudo, vejam... Carregue um desfibrilador aí. Ah, não tem como, está todo mundo com respeito. Mas tu também, porque isto não vai dar, né? É, é, é. Tem sim. Molotox. Ah, mas a gente vai ter que encontrar já aí, de certeza. A porta está vindo, né? Venham, quando estiveres pronto, clique no botão. Vocês estão? Eu estou, eu estou. Eu estou aqui pronto. Temos uma bagunça. Vai vir 50 tanques aí. Também acho. Ih, não. Não. Tem uma escada, velho. Tem uma escadinha ali, já sobe alguns ali. Eu não posso... Aperta aí, velho. Está tremendo. Que isso? Mata, mata, mata. Espera aí, só vai o Nick, só vai aqui. Obrigado, obrigado. Capinha que era uma armadilha. Putz, meu. Caraca. Morreu? Creeper! Ah, agora eu não estou a ver nada. Estou cego. Sobe na escada, sobe na escada ali, vocês. Eu não estou a ver na escada, mano. Eu estou cego. Aqui, aqui. Está aqui, está aqui. Espera aí, deixa passar essa minha cegueira. Ei, está aranha. Fica na aranha. Fica na aranha. Já está, já está. Master 3, tudo. Espera aí. Eles vão criar o Edakwech aqui. Estou a ver o Edakwech lá de cima, mano. Alguém tem uma pipe? Não, eu tenho é o do veneno. Eu tenho um molotof. Vamos jogar lá em cima. Manda, manda, manda. Oh, putz. A série há um monte de bicho aqui. Olha lá, incendiando tudo lá em cima. Boa, boa. Sou muito bom de mira. Boa tarde. Mostra, Master. Tem outro molotof aí? Tem outro molotof? Vamos jogar lá em cima? Não. Tem aqui, tem aqui. Tem, tem, tem. Dá para nenhum. Vai, caiu um creeper lá de cima. Foi, caiu. Ai. O slime, o slime. Cuidado. Slime, slime, slime. Ai, já foi. Já vou levantar, espera aí. Fiquem perto, fiquem perto. Isso. Vamos ajudar no outro. Boa. Pera, pera, pera. Consegue, consegue. Ai, eu acho que eu vou a chão, meu. É muito zombie. Pera, pera, Zé. Pera, pera. Já tu curas. Sai daí, Nick. Anda mais para trás, Nick. Não avança. Eu não consigo. Ai, pegou aqui. O bichinho me pegou. Doa, doa. Matei. Já foi, já foi, já foi. Boa, 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 pingou. Ai, era, era, era. Cura-se. Pera, pera. Os bichos estavam no Nick, mano. Já foi, já foi, já foi. Cura-te. Cura-te rápido. Cura-te rápido. Eu acho que consegue ir para o dinheiro. Cura-te, cura-te. Eu ia estar a vir muitos, meu Deus. Fico aqui próximo. Meu Deus. Agora pega outro negócio ali. Para se curar. Tem vida no chão. Olha o gordo, gordo, gordo. Olha o gordo, mano. Não, não, tem medkit. Não tem, mas vamos. Olha o gordo caiu no master. Tem o medkit aqui. Onde eu estou, Nick? E aí? Olha o master, galera. Olha o master, galera. Olha o master, galera. Eu estou vai, eu estou vai, eu estou vai. Ui, mano. É um molotov que abra o master incrível. Olha o charger. Ai, chegou em mim, mano. Esse charger caiu de cara, não vendo, não vendo já. Caiu de cara, mano. Nem. Deixa eu recarregar, mano. Olha o outro cara. Oi, aqui, aqui, aqui. Ai, não, não. O fogo, não. Caraca, da minha cara, mano. O velho não está cheio. Faz nem mais. E splitter lá em cima, splitter lá em cima, Nick. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Cuidado. É muito. Então a gente não vai acabar? Nem. Tanque, 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 tanque. Ai, ele pegou. Pancada que ele deu no vendo. Duas pancadas. Para, Nick. Dispara. Estou a disparar. Morreu, morreu, morreu. Olha, não sabe o vendo? Tá, tá. E eles a subirem aí? Isso atrás do velho, velho. O velho não está chegando. Cacos. Cura aqui, mano. Eu tenho que me curar, mano. Me protejam aí. Cura, cura, cura. Cura. Não. Nick, Nick, Nick. O velho está curando o Nick. É ao esquerdo. Boa, boa. Tem munição aqui, Nick. Onde eu estou? Tem munição aqui, Nick. Onde eu estou? É? São para caralho, sim. Nossa, outra horda vindo. Será que não dá para ver isso aqui, não? Tente clicar na porta, galera. Estou tentando. Não vai, mano. Não vai. Não, temos que esperar. Chama-se a aguentar e calar. Olha aqui. Então, anda aí. Eu estou cá em cima já, mesmo assim. Por que é que o pé do João de Feijão me jogou lá embaixo? Eu vi. Foi muito louco. O pé de João? O pé do Feijão do João. E vão descer agora. Vocês aguentem, amigos. Aguentem. Espera aí. Já foi. É. Ai ai ai! Entra em mim! Então... Matem logo os especiais. Osås podem tramar mais. É o charme. Olha aqui! Já foi em mim. Bem. Já passou. Nós não teremos ido uns aos outros. Se a gente salvá-se rápido, a gente não consegue. Não tenha medo de parar contra os amigos. Nós não teremos ido uns aos outros. Deve estar quase... Agora deve ser mais um tanque também. Sim, deve ser slime. Olha aí o slime. Já foi, já foi. Espera aí. Amo. Amo aqui. Consegues ver se cai em especial? Olha aqui, caiu. Charge. Oh, que rápido. Estamos aí bem, estamos ali bem. Temos profissionais, zika pika. Zika pika. Mas tem uma aranha lá em cima, galera. Tem uma aranha lá em cima, cuidado. Ya, ya. Já morreu o espita. Oh, oh, espera. Olha lá, tem mais alguns lá em cima. Eu estou a ouvir um especial qualquer lá para cima. Ya, ya. Ainda estou a ouvir. Olha aí, está aqui o gordo. Vão todos para cima do Venom. Vamos todos para cima do Venom. Eu vou ficar aqui no cantinho que vou só fuzilar. Todo santo gordo. Vai ter que o Venom, é incrível. Está bem vendo, está bem vendo, está bem vendo. Sabe que os gordos se conhecem, mano. Porra. Porra, pisei. Não, 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 não. Vem aí posta. Pois vem. Tanque, vem o tanque. Estou a ouvir o tanque. Está lá em cima, está lá em cima. Já estou a tacar nele. Mas filme que tu morreu. Não sei. Eu não queria. Ajuda, 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 ajuda. Aí ele vai vir em mim. Já estou no chão. Morreu, morreu, morreu. Já morreu, já morreu. Levanta, levanta, levanta com o Venom da couve, vai. Venom, tu tem comprimidos ainda. Bom, tem esse martelo aqui. Você vai bater com o martelo na porta. Tenta. Tem que curar de novo. É isso. Fura isso. Eu vou... Fuuu, estou a ouvir tanto zumbi. Não, não é velho, não é. O desespero é grande. Eu sou insistente. Olha aqui velho. Número de hordas. Olha aqui. Só faltam três. É ele? Estão ali em cima as luzes. Estão ali as luzes. Ai, ai. Falta uma. Abriu, 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 abriu. Ok, ok. Abriu, abriu. Ei, o charme. Pegou na areia, me pegou. Volta aqui, volta aqui. Voltei aqui. Estou a ir, estou a ir. Ih, já era. Já fomos. Não, não. Está de brincadeira. A pistola ainda por cima, meu. Espera, vou tentar. Calma, acho que dá, acho que dá. Nossa, ele está caindo bloco de Minecraft, velho. Sim, deixa-me só matar primeiro. Pera, pera, pera. Morreu, morreu. Onde é que há Venom? Como que eu vou? Estou caindo, mano. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Pera aí. Venom, aguenta-me, Venom. Aguenta-me, por favor. Tira neles, Venom. Enquanto dá. Ai, tem outro, tem outro tanque ali atrás do Nick. Eu já estou no chão. Tem para ser quatro aqui, mano. Eu vou fugir sem vocês. Eu vou fugir sem vocês. Não! Ok, eu volto, eu volto. Calma. Eu tenho desfibrilhador, calma. Tu é morto já. Não, tem um tanque aí. Nós temos que ser os quatro chegar aqui, mano. É, tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Ok, ok. Espera, dê-me cover, dê-me cover. Fecha, fecha, fecha. Não é preciso. O que? Isto é ao contrário. Estamos indo para um buraco sem fundo. Não dá para saltar, Lolo. Sério que tentaste saltar? Aí o cara apura e buga. Ah, por isso é que não dá. Nem, meu filho. Não, o que é isso? O que é isso, moleque? Eu estou a ouvir zoom mesmo. Olha aqui. A sério? Ele morreu. Olha o trem. Olha aqui. Olha aqui. Que era onde é o trem. Pulei. Pulei também. Pulei também. Putz, acabamos. Chegamos, chegamos. Estão retirando neles? Eu também estava retirando neles, mano. Será que terminamos? Vamos ver. Será? 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 Eita! Opa! O que é que aconteceu? A gente morreu todo mundo assim mesmo? É memória de... Será? Não. É memória de meus filhos. Subventos escaparam. É isso. Uh! Excelente, 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 mano. Na série do ano. Resident Evil 2A. Diz, Master. 2A, porque existe um B. Exato. Se quiserem ver o B, galera, detone aqui o like. É muito importante. Se tiver bastante, a gente volta com o Resident Evil 2B. É isso mesmo, maluco. Isso mesmo. Esse likezinho aí, agora, agora, agora. Que ainda não deu. Estão o like. Passa no canal deles, mano. Do... Do Nick. Mafio e Master. Tá aqui na descrição. E é isso, galera. Obrigado a vocês que participaram aí. É nóis. E um grande abraço. Um prazer. E obrigado, galera, que assistiu. Um grande abraço. Fiquem bem. Até,等 bem. Tchau, tchau, tchau. ori... Tchau. Legenda por Sônia Ruberti